E aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos do Diego Velocímetros. Começando a oficina mecânica de hoje, 8 de abril. Temos aqui, representando a Ford, um Escort 1.6, 8.8, modelo 8.9, equipado com motor CHT. Aí, carburado. Isso aqui é álcool, etanol. O problema dele é o seguinte, no painel de instrumentos aqui dele, que já foi removido, está sem, não estavam marcando nem combustível nem temperatura. Então o painel já está lá na bancada, já teste, já localizei o defeito, o regulador de voltagem dele a princípio estava queimado, substituímos a peça, fizemos uma aferição no marcador de combustível e temperatura, deixamos ele em teste para ver o que está acontecendo. A princípio, os sensores aqui da parte do motor e o sensor de nível no tanque, tudo ok. Aqui um Golf, 9.6, 1.8. Problemas no velocímetro. A princípio vamos fazer uma aferição e ele volta ao normal, esse aqui ainda não foi desmontado. Então, assim que concluirmos o Escort, eu desmonto o painel do Golf e mostro para vocês. Vou mostrar para vocês aqui a pecinha do Escort, para ver o que é o regulador. Aqui, que é o instrumento combinado dele, marcador de combustível e temperatura. E esse aqui é o regulador de voltagem. Ele estabiliza 12 volts do alternador, da bateria. Ele suporta até 16 volts, na verdade. Estabiliza para 10 volts. Para os marcadores funcionar, porque eles trabalham com 10 volts estabilizados. Aqui o painel dos instrumentos, já desmontado. No momento, aqui no teste, está o marcador de temperatura. Vamos fazer ele dar uma aquecida. Esse aqui, como trabalha com mais resistência, ele é um pouco mais lento que os outros. Mas, como vocês podem ver, ele já está subindo. Já vai sair da escala normal de funcionamento, para entrar na escala perigosa. Podem ver que ele é bem devagarinho. E já acessou a escala perigosa, já que é o vermelho. A partir dali, ele começa a subir bem devagar. Mas, ele indica uma temperatura tenebrosa. E a gente pode fazer ele esfriar um pouquinho também. Vamos ver o marcador de combustível. Cuenta aí, que vai mexer um pouco a câmera aqui agora, porque eu não estou olhando para ela. Vamos pegar lá, vamos grampear ele aqui. Aí. O marcador de combustível. Aqui ele está com uma resistência de 20 ohms. Que é para indicar um tanque cheio. E ele vai subindo. Não vou ficar mostrando o tempo todo aí também, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Nessa parte. Mas, a princípio, está ok. Então, nós vamos pegar esse combinado. Vamos botar ele aqui no lugar de volta. E com o painel desmontado mesmo, nós vamos botar lá no carro, lá para fazer o teste. E aí eu mostro para vocês como é que está ficando lá. Detalhezinha aí, ó. Os tombinhos que o rolinho de estanho já levou. Era assim. Agora está assim. Não dá nada. O que importa é o estanho. Enquanto o nosso esporte está em teste lá, o painel do Golf já está aqui na bancada. Velocímetro já ferido. Marcando perfeitamente. Vamos botar mais próximo de 60 ali, ó. 60 km horários. 64 Hz. Então, 120 km horários. Aproximadamente 130 Hz. Vamos ver como é que é o esporte lá. Vamos ver como é que é o esporte lá. O combustível marcando um pouco mais de 1 quarto. E a temperatura começando a subir. Pelo visto o painelzinho ficou bom. Deixar ele trabalhando aí. E... Só monitorar agora os dois painéis. Volto aí na sequência. Eletroventilador já acionou duas vezes. Ponteiro da temperatura marcando uma escala normal de funcionamento. E o do combustível ali no seu quarto de tanque. Esse aqui. Vai voltar para a bancada. Para substituir algumas lâmpadas. Terminar de montar o painel e colocar ele de volta aqui no carro. O do Golf. Já está lá também. Porém, processo de montagem recém. Depois de montado, mostro para vocês. Olha aí, gurizada. Painel do Golf. Contado no lugar. Velocímetro já está funcionando. Tudo certinho. Aliás, o velocímetro antes funcionava. Era só uma questão de aferição mesmo. Agora já está tudo ok. Esse aqui já está no papo. O Sport também já está suspenso ali. Vamos fazer o teste do velocímetro dele. Para ver se o cabo ficou bem encaixado. Quem gosta do motorzão EPA aí. Esse aqui é oito válvulas. Multiponto. É forte. 1.8. Brinquedo de gente grande. Esse aqui é o nosso Sportzinho. Já tudo montadito no lugar. Ali, olha. Pagador de combustível e temperatura. Viram quanto reflexo dá no acrílico só pelo fato da moldura estar pintada de prato? É, tem certas coisas que não dá muito certo não, hein? Vou botar o velocímetro para funcionar um pouquinho. Está ok. Tudo beleza. É isso aí, gurizada. Representante da Ford, representante da Volks, hoje aqui na oficina, já estão no papo. Quero ver ainda se me sobe um pouquinho de tempo para mostrar o que tem pela frente ainda aí. Tirar esses dois para a rua e organizar com os próximos. Valeu. Na sequência, a gente volta. Isso aí, gurizada. Infelizmente, não deu para mostrar mais no dia de hoje. Bastante corrido. Hoje estou aqui na oficina mesmo. Minha esposa está cobrindo as férias de uma colega dela em outra condicionária. Então, não vou precisar buscar ela agora. Só um pouquinho mais tarde. É isso aí, não tem muito o que comentar hoje. Os defeitos são meio iguais aos outros dias, com exceção desse do Sport com um reguladorzinho de voltagem que acabou queimando. Alguns painéis tem, outros não tem. Então, não é nada de esquentar muito a cabeça. O golfe era só uma aferiçãozinha de velocímetros também. Bem light para os videozinhos de hoje. Mas, amanhã tem mais. Então, quem gostou, curte aí. Se inscreve no nosso canal. Agora vou me divulgar. Nossa página no Facebook é Diego Velocímetros. Nossa página no Facebook é barra Diego Velocímetros. Desculpe. Estou um pouco cansado, estou meio perturbado. Mas, é isso aí. Até amanhã.